Olá pessoal, meu nome é Gisele e eu vou mostrar para vocês que eu fiz com materiais que eu já tinha para cercar um muro para impedir que os gatos pulassem, porque sem suporte eles não conseguem pular o muro. Já vão se inscrevendo no canal, deixando seu comentário e assinando o sininho. É só uma ideia que eu tive com os materiais que eu já tinha, mas quem puder pode aprimorar essa ideia que economiza material. Eu usei os bambus para contornar e eu coloquei um plástico bem grosso daqueles plásticos bem de meia lona, para que eles pudessem firmar, para que eles não pudessem pisar no muro e pular. Então ele ficou dessa forma. Então eu prendi ele num suporte de madeira que eu já tinha. Vocês podem prender no muro para dar mais firmeza e também vocês podem colocar uma presilha. Então eu cerquei todo esse plástico, que pode fazer muito mais alto e preso. Então eles não pulam. Eu já coloquei aí. Também transparente, você pode ter a visão da rua, das coisas e só impede que eles tenham aquele impulso para pisar no muro e pular. E eu coloquei algumas plantas também para segurar, para não ficar feio também, para poder ter também essa visão. Então eu achei que ficou melhor para mim, não aconteceu mais nada deles pularem. E ficou dessa forma. Podem observar, aí eu coloquei essa vareta, então vocês podem colocar uma madeira, ao invés de colocar esse bambu. Algumas pessoas não sabem o que fazer, então eu resolvi dar essa dica. Porque como eu tinha feito na minha casa, eu resolvi deixar para vocês terem uma ideia. não sei. Para mim resolveu. Então aí fica a critério de vocês. Eu grampeei o plástico no bambu, né? E também amarrei com arame, um bambu no outro. Então ele ficou bem firme. Então é isso, pessoal. Era só uma dica mesmo, uma dica rapidinha para vocês. E eu vou ficando por aqui. Até mais, pessoal!